Jesus, teu amor é tão grande, como eu te quero, venha comigo, vem ficar comigo, te amei, Jesus, teu amor, teu amor é tão grande, como eu te amo, como eu te amo, pois tu és meu amor, pois tu és meu amor, Jesus, teu amor é tão grande, como eu te quero, venha comigo, Jesus, Jesus, teu amor é tão grande, como eu te amo, como eu te amo, pois tu és meu amor, pois tu és meu amor, as suas palavras de quem soltarei, como eu te amo, meu Senhor.